Moradores de Aragarças, em Goiás, e de Barra do Garças, em Mato Grosso, receberam nesta manhã calorosamente o presidente da República, Jair Bolsonaro. Após o Palácio do Planalto cogitar o cancelamento da agenda por questões de segurança, uma ampla escolta foi montada para acompanhar Bolsonaro durante a viagem. Apesar de supostos riscos, Bolsonaro deixou parcialmente o veículo blindado e cumprimentou de perto os milhares de apoiadores nas ruas de Barra do Garças. A cena foi registrada por várias pessoas com celulares. O presidente foi recebido pelos governadores Mauro Mendes e Ronaldo Caiado, de Goiás, e demais lideranças. Hoje, Dia Mundial do Meio Ambiente, o presidente lança o projeto Juntos pelo Araguaia, com ações de recomposição florestal, conservação de solo e água, além de ações de saneamento nos municípios goianos. A solenidade é na praia Quarto Crescente, beira-rio. Às 14 horas, o presidente retorna para Brasília. Esta é a primeira viagem de Bolsonaro a Mato Grosso desde que assumiu a presidência. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, esteve em janeiro, aqui em Sorriso, onde fez o lançamento da safra e se reuniu com lideranças do agronegócio. A Crescente, a Crescente, a Crescente, a Crescente e a Crescente. A Crescente, a Crescente e a Crescente.